É, galerinha, fui parado aqui na Federal do Namanguape, dia 7, né, do 5 de 2023, no Domingão, aí eu tô carregado aqui com 14 mil, 14 mil 300 e alguma coisa, aí ele disse que eu tô com excesso, vou guardar aqui da Federal do Namanguape, essa plaquetazinha aqui, ó, tem dizendo aqui que meu carro é pra 14 toneladas, né, aí ele disse que não, é pra 13, aí, 16, 20, eletrônico, 2008, aí ele disse que é pra 13 toneladas, tá vendo, aí tem mais dois ali, ó, um é side, ele disse que tem que amarrar a carga, a carga de caixa, vai amarrar dentro do side ponto, e o outro ali é granelheiro, tá com ceva, ó, tem que tirar o excesso também, e eu, infelizmente, vou ter que tirar o excesso aqui, né, carro pra 14, ele disse que é 13, aí não adianta a gente discutir com o policial rodoviário federal, né, que ele vai dizer que a gente tá errado como sempre, né, beleza, galerinha, só pra registrar aí, hein. O jovem chegou, viu, o jovem chegou, mas a ponta do eixo ficou no meio do caminho, o tambor de freio, roda, rolamento, foi tudo embora, meu patrão, mandou o motorista acelerar sem pena, ó, aí, ó, chegou só o west no lugar, foi simbora tudo, tá vendo aí? Ó, aqui é desse jeito aqui, ó, aí um tal de um DJ Wagner disse que a BR mais badalada se chama 153, vem pra aqui, pô, andar na 251, aí que tu vê o que é badalação, ó, aqui, ó, ó, dá pra tu, ó, ó, o ônibus aqui, ó, é, meu amigo, badalada é aqui, viu aí? E aí? Aí, minha... E aí? E aí? E aí? Obrigado por assistir.